Vamos para uma operação policial, um patrulhamento que está sendo reforçado na cidade de Ribeirão Claro, tá? Todo mundo sabe que tempos atrás, dias atrás, uma operação da Polícia Militar visava dar mais segurança no campo, na verdade, aqui no nosso norte pioneiro. E agora, a Polícia voltou uma atenção especial para quem mora ali nas imediações dos balneários em Ribeirão Claro. Os detalhes para você a partir de agora. A partir dessa semana, a Polícia Militar iniciou reforços no patrulhamento em áreas rurais do município de Ribeirão Claro, um trabalho conjunto do 2º Batalhão de Polícia Militar e da Polícia Ambiental, que visa realizar operações com o objetivo de inibir delitos no campo e também em áreas de balneário daquela cidade. O efetivo policial com rádio-patrulha, rotam, canil e agência de inteligência serão empregados estrategicamente naquela região, com apoio das equipes da Polícia Ambiental com patrulhamento aquático. O Tenente-Coronel Luiz Francisco Serra, comandante do 2º Batalhão de Polícia Militar, afirmou que a operação seguirá os moldes da Operação Paz no Campo, que trouxe excelentes resultados em Santo Antônio da Platina. Em Ribeirão Claro, a importância se dá, inclusive, com as propriedades que margenham a represa e também o desenvolvimento do projeto Angra Doce, que busca estimular o turismo na região, concluiu o comandante.